Olha pessoal, a irresponsabilidade aí de ser humano aí que é um prazer, o cara vem com o fogo, tá no pé, é o resultado aqui. No meio da cidade tem moradias. Então pessoal, só aqui no final, é só o que eu estou falando. Aí nos trilhos ambientais, né, no meu canal, olha aí. Dentro da cidade, a gente pega um ser humano desse aí, que sempre está no cenário de ser humano, acompanhar ele pelo menos três, quatro anos atrás das caras. É muito mal de fazer isso. Então já se viu, olha aí o transtorno aí com as pessoas aí no tempo seco desse, ele está na metade do primeiro dia desse. Um pouquinho de esporte. Uma situação dessa... Aí os pombelos... Muitas vezes tem que deixar o fogo... Acabado de queimar, né? Eu pergunto muito o que fazer. Como que eles vão entrar dentro do capuz fechado daqueles aí que vocês estão olhando aqui? O que eles estão olhando aqui? Os campos... Os campos... Eles ficam olhando aqui no alto, os campos... E eles ficam olhando pra um colega meu... E o caminhão está lá em base, né. Eles ficam na vareida, passam por... Aí eles vão controlar o incêndio. E ali, olha, tem aquele pé de manhã ali, olha. O pedinho pra cima ali, olha, é uma demoradia. é a realidade que a gente vive no Brasil o país da infinidade, porque se tivesse lei mesmo que se cumprisse, vocês não estariam vendo uma cena dessa felizmente isso acontece em todos os grupos das horas e a cada minuto no nosso país, os irresponsáveis e aqui em Lippurá a gente tem o topo de bombeiro que rapidinho, acho que em menos de 10 minutos eu já estava ali, mas o fogo já estava bem alastrado ali o bombeiro está descendo ali, ali é o colonhão, um caprizal que está bem seco não tem como ele entrar ali dentro, arriscar suas vidas aí, o rei queimado fazer o controle ao redor, aqui embaixo, lá na ponta, onde também está aí a capaça maior que eles estão ali, pelo que eu estou vendo aqui, é uma casa né, com a residência que está aqui mais para cima tem um fogo que está a uns 10 metros para baixo daquilo que está de manga e esses aí são os verdadeiros heróis, esse pessoal aí chamado de bombeiro, a gente tem que tirar o chapéu para eles esses homens aí enfrenta cada bocado que você nem imagina agora o fogo está diminuindo um pouco mais, mas para a gente que mora aqui próximo né, que aqui fica ó o fogo agora está diminuindo, mas olha o fumaceiro para lá, vai tudo para as moradias que estão ali próximo né e eu estou aqui ó, o ladinho aqui do Henrique Alves Pereira, conhecido como Serraia aqui também onde eu estou ó, foi enroçado aqui, o capim está seco também todos esses lugares aqui são lugares aí de risco aí que pode pegar fogo aí o ladinho ali ó, o labaredo né, do gandu é muito, muito alto tem uma espécie aí que, de planta aí né pessoal, que pega fogo com muita facilidade tem muita palha seca, muito bambu seco no meio qualquer fogo aí alastra rapidinho mas, então alerta aí para quem ver essa situação tem que chamar a polícia, tem que denunciar porque isso é um crime, um crime que põe em risco aí várias pessoas, não só quem está próximo ali mas as pessoas estão em casa né, que podem inalar a fumaça aí, acabar passando mal e ter que ir às pressas aí para o hospital principalmente as pessoas idosas, crianças né, que tem problemas aí respiratórios então pessoal, já estou aqui próximo às residências aqui ó, que é bem do ladinho do UPA aqui ó, olha ó, a irresponsabilidade do ser humano que que faz ó, o fogo começou ali daquele lado ali ó, onde que já está lá ó aí ó, tem que pegar um cara desse, que fez um crime desse aí e tentar afiar ele aí pelo menos cinco anos aí de cadeia para ela prender onde já se viu gente, uma coisa dessa lugar cheio de moradias né, a pessoa praticar esse tipo de crime né ali ó, olha a situação não vai ser fácil para o bombeiro controlar não, não vai ser fácil não e ó, está bem do ladinho do UPA aqui só vou esticar um pouco mais o vídeo para mostrar um pouco mais dessa situação aqui olha ó, a judiança ó, acabou uma uma primeira moita de bambu, o fogo já se alastrou aqui pelos terrenos ó as bagulhas vão caindo e vai, vai pegando fogo e aqui no meio da cidade não sei como que o ser humano, gente, tem capacidade de fazer uma cena dessa ó vou aproximar um pouco mais ali para mostrar para vocês a situação que está olha pessoal, aproximando um pouco mais olha a situação, gente pegou aqui no meio das moradias ó e pelo jeito fugiu, fugiu do controle dos bombeiros vou sair daqui que não dá para ficar aqui muito tempo olha aí gente começou ó 300 metros ali para baixo 200 metros ali para baixo está no meio aí das moradias né, dos terrenos vazios todos eles tem grama né, alguns foram roçados e as bagulhas caíram aí também olha ali a situação o bombeiro já perdeu o controle e olha que aqui em Biporã tem corpo de bombeiro mas mesmo assim não tem controle não tem como eles entram aí pessoal no meio desse mato ó por sinal é tudo cercado ali com tela e os bombeiros entram ali fica difícil também então a criminalidade acontece aí fica todo mundo impune né quem faz isso e quem perde aí é a população a população que ficava perdendo ok mano, ainda tem gente que fica parando o carro próximo não dá para entender certas coisas viu tomara que o fogo pare por ali né o pessoal também facilita com o carro fica parando ali do lado e lá em baixo o fogo continua pessoal faz mais de meia hora que está pegando fogo o resultado é isso aí ó e... infelizmente né vamos ver se vai aparecer o irresponsável né o irresponsável né vai aparecer o irresponsável né eu acho que vai ser meio difícil vou encerrando o vídeo aqui pessoal a gente fica triste né eu fico triste de ver essas essa situação né mas a gente não... como cidadão comum não tem o que fazer né a gente não pode chegar ali e querer ajudar a gente pode acabar perdendo a vida né mas os bombeiros não deu conta de apagar esse fogo não infelizmente o fogo aí percorreu aí mais de 200 metros parece que vai estacionar por ali depois aí vai ter um próximo vídeo aí que eu vou fazer quando tiver quando tiver controlado e mostrar a situação que ficou aquela margem ali do Corre dos... Corre do Coari é a realidade né pessoal felizmente e aí é é é é é é é é é